Lentinha, aproximação para a Legion. Número 5, Flight at Night, próximo do Starting Gate. Treinamento de Daniel Pérez. Mas chegando o Flight at Night, coloca-se a aproximação de Questor Máximos. Coloca-se. Estão faltando o Joke Master, faltava o Joke Master, fica faltando apenas o 4, o Trinômio. Está tudo pronto para a partida, nono páreo do programa. Vamos à partida. Fly Event, Trinômio. Atenção, foi dada a partida para o nono páreo do programa. Fly Event, toma a ponta, avança pelos paus, Joke Master. Joke Master, pela linha 1, tenta e toma a primeira colocação. Lá por fora, Fly Event em segundo, volta por fora, volta a sacar cabeça de vantagem. Joke Master em segundo, tiraram 4 e 5 de vantagem, Trinômio em terceiro, um corpo inteiro, George Valentin em quarto. 4, 5 e 6, Flight at Night em quinto, em sexto, Legion. Depois, lá por fora, o Questor Máximos, os animais vão entrar pela grande curva. Joke Master e Fly Event emparelhados, lutam pela primeira colocação. Joke Master por dentro, Fly Event por fora, tem cabeça de vantagem. Joke Master avança por dentro, tenta a primeira colocação. Só os dois por enquanto, avança lá por fora, George Valentin. Tomou a terceira colocação, Trinômio sobrou a cabeça para quarto. 3, 4 e 5, Legion em quinto, um corpo inteiro, Flight at Night em sexto. Meio corpo, Questor Máximos ganhando o terreno. Tomou a sexta colocação, vão se aproximando da curva de chegada. Joke Master por dentro, Fly Event por fora, desde a partida. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final. Ambos procuraram o externo da pista por fora, Fly Event por dentro. Joke Master lutam emparelhados. O ponteiro é o Joke Master, mantém meio corpo, um corpo inteiro. Fly Event agora colou na grade de fora. Tenta novamente a primeira colocação em frente às tribunas especiais. Na ponta, Fly Event vem Legion com grande ação por ali, hein? O Fly Event tem cabeça e pescoço, Joke Master avança lá por dentro, tenta a primeira colocação. Joke Master livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, avança por fora. Legion tomou a segunda colocação, Legion carrega por fora. Joke Master e Legion, o Legion avança por fora, vem a Suvian e vai dominar. Avança a Legion por fora, livrou cabeça, cruza a faixa final. Legion, Joke Master, Fly Event, Trinômio, Questor Máximos e os demais. Vamos aguardar o placar. Aproveitando o trem movido pelo Fly Event, pelo Joke Master, que hoje largou, fez uma questão absoluta da frente e no final tinha que cansar.